Bem-vindos ao nosso canal Corinthians na Veia. Cinco anos atrás nós perdemos. Perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Conhecem sua equipe. Conhecem sua missão. Não podem errar. Só uma chance. Tomem cuidado. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Curso que custa.